Dois dias debaixo d'água. Foi assim que alguns bairros ficaram depois da forte chuva que caiu essa semana em Araçariguama, no interior de São Paulo. A situação se agravou com a abertura das comportas da represa de Pirapora do Bom Jesus, como afirmou no Brasil Urgente o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado, Marcos Penido. A represa tem um limite. Se a represa não abrir essa água, não descer, pode ficar comprometida a sua capacidade estrutural. O intenso volume de água também fez com que o rio Tietê transbordasse, inundando a região. Além dos alagamentos nas ruas e das casas que foram completamente invadidas pela água, moradores registraram ainda um deslizamento de terra que atingiu parte de uma igreja. Até nós estamos aqui às margens do rio Tietê, em Araçariguama. A gente vê que o nível continua elevado, mas baixou bastante em comparação aos últimos dias, quando transbordou, passando de uma altura de mais de 4 metros. A força da correnteza também causou diversos transtornos em várias casas aqui deste bairro, que foi o mais afetado da cidade. O bairro de Santa Ela, em Araçariguama. Olha a altura que está a água. Olha só esse barraco. Olha a escola do Santa Ela, olha só o orelhão. Ele já está tendo a vina pela casa da água. Olha só o orelhão, como é que ficou. De acordo com a Defesa Civil, foram 185 milímetros de chuva em aproximadamente 10 horas. Uma enchente jamais vista no município e que levou embora a vida deste homem de 37 anos. Adriano Marques de Melo desapareceu durante o temporal. Então, ele estava aqui na casa dele por volta das 10 da manhã na segunda-feira e saiu para ir ajudar outras pessoas lá embaixo. E na madrugada da terça-feira ele achou de vir. O rio já tinha chegado a uma certa altura. Qual altura? Mais de dois metros que eu passei nadando, eu tenho 1,85m. Não aguentei, garrei no alambrado, ele já tinha vindo. Ele falou que ia vir nadando. Que ia vir nadando, sabia nadar bem e nisso aconteceu de se afogar.